Mas você enfrentou, pessoalmente falando, alguma dificuldade pra eu vou precisar largar a mão disso ou não quero? Como que foi isso, essa adaptação? Então, duas coisas assim que aconteceram, né? Primeiro, toda minha estrada de vida, ela apontou pra esse lugar com ponto de partida de uma tragédia, né? Então eu cheguei... Fala pra gente! Pois é! Conta pra gente! Porque o meu script pessoal era completamente diferente, sabe? O meu sonho era ser cabeleireira, o meu sonho era ter uma loja de cabelo. Eu casei muito nova, casei em 2013. Então eu tinha aquela coisa do meu casamento, a minha profissão, eu tinha toda uma intenção. E eu acho que a grande sacada da vida, a nossa resiliência, ela precisa estar justamente nesse lugar. De quando não dá certo o plano A, você saber aproveitar também o B. Porque nem sempre vai sair conforme a gente quer, no time que a gente quer.